Ainda não sabemos a data exata, mas está confirmadíssima a estreia da segunda temporada da série Os Anéis de Poder ainda este ano. Mas o que devemos esperar dessa segunda temporada? Não vale comentar que vai ser uma porcaria. Com base no final da primeira temporada, dá pra ter uma noção dos arcos que eles precisam resolver nessa segunda. E também saíram muitos rumores, já fiz live aqui no canal sobre isso, bem como alguns vazamentos. Mas com base em tudo que sabemos, a pergunta é o seguinte, o que achamos que vai rolar nessa segunda temporada? Vamos conferir. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Vira e mexe se há algum rumor ou alguma coisa relacionada à segunda temporada, mas o fato é que dessa vez a Amazon está hiper quieta. Já estamos em maio e não temos data exata de estreia, não temos pôster, nenhuma imagem, nenhum teaser, exatamente nada. Diferente da primeira temporada em que oito ou nove meses antes de sua estreia, já tínhamos pôsteres, teaser e data exata. Na verdade, data exata e aquela imagem do Finrod e das duas árvores de Valinor foram divulgadas um ano e um mês antes da estreia. Além de que a Amazon entrou em contato com muitos influenciadores do mundo inteiro, seja para fazer alguma ação ou mostrar algo. E até agora eu não conheço algum influenciador que está em contato com a Amazon. Podemos ter alguma surpresa esse mês. Pois saiu um rumor no perfil do Fellowship of Fans de que no dia 14 de maio o Prime Video pretende começar a divulgar a série. Vamos ver. Então, para variar, a produção está deixando tudo guardadinho a sete chaves. E nunca dá para saber se os vazamentos que acontecem sobre a trama e os personagens vêm de fontes verídicas, de especulação maluca ou até de gente que quer queimar o filme da produção. Mas de qualquer jeito, levando em conta o que apareceu na primeira temporada e o que a gente sabe sobre a história da segunda era da Terra-média e de Númenor, dá para tentar fazer algumas apostas sobre o que poderia ou até deveria estar na próxima parte da série. Ressaltando que a gente não tem nenhuma informação de bastidor, eis alguns elementos que podem ser bem importantes na segunda temporada. Temos pelo menos sete pontos importantíssimos. Primeiro, Sauron em busca da conquista de Mordor. Uma das últimas coisas que a gente viu foi Sauron ainda em sua Ropitia de Halbrand, caminhando em direção ao Monte da Perdição, recém ligada pelas tramóias de Adar. Embora a gente saiba que em algum momento o vulcão vai ser usado como forja do Senhor Sombrio, e que ele vai construir ali sua fortaleza famosa Baradur, a verdade é que no momento ele não apita absolutamente nada em Mordor. Aliás, parece que o Adar não ia muito com a cara dele não. Será que ele simplesmente vai chegar cara a cara com os orcs e dizer seguinte moçada, vamos organizar essa bagunça aí que as férias acabaram. Ou talvez ele vai dar uma de Senhor dos Papinhos e continuar dizendo que é o Halbrand, já que com a Galadriel deu certo. Difícil dizer. Segundo, a jornada do estranho Inori. E por falar em gente fazendo grandes jornadas para regiões inóspitas da Terra-média, o nosso jovem Gand, digo nosso Easter misterioso e sua amiga dos pés peludos, estão indo para o leste para a terra de Rum. Essa viagem está que nem o mundo da lua do Lucas Silva e Silva, onde tudo pode acontecer. Entregamos nossa idade aqui, hein? Afinal de contas, não temos praticamente nenhuma informação sobre como eram a geografia, os povos e as culturas do leste da Terra-média em nenhuma época do legendário de Tolkien. A única coisa que a gente pode afirmar com algum grau de certeza é que Rum predominam grupos que infelizmente estavam mais alinhados com os senhores sombrios, Morgoth e mais tarde Sauron, ao menos mais tarde durante a Terceira Era. Será que a situação era um pouco diferente antes? Será que o Easter e Nori tem chance de serem recebidos de forma mais acolhedora? Bom, isso aí fica a cargo da criatividade dos criadores da série. Ao menos no caso de Rum, eles vão ter bastante liberdade para criar cenários diferentes, sem fazer alterações em relação ao que existe no legendário. Escreva nos comentários o que você acha que eles vão encontrar lá. Terceiro, o papel de Galadriel nos reinos élficos. Será que a guerreira da casa de Finarfin será reincorporada aos exércitos de Gil-galad? Será que a corte do rei vai exigir dela novas explicações mais detalhadas sobre quem era Harbrand? Quando os anéis élficos são forjados na primeira temporada, vimos que ela evita uma discussão mais aprofundada sobre quem era o ajudante misterioso de Celebrimbor. Mas é difícil que a coisa fique por isso mesmo, ainda mais agora que sabemos que Harbrand é Sauron. Eu acho que ela vai agitar uma preparação de um exército gigantesco para bater de frente com Sauron. Quarto, as repercussões da cegueira de Myriel. Vimos também que a rainha regente Myriel volta da Terra-média com a perda completa da visão, usando Elendil como seu guia e chega a Númenor para presenciar o funeral de seu pai, Tar-Palantir. Ao mesmo tempo, enquanto ela está fora, Farazón continua fazendo de tudo para tentar ampliar sua influência política, que é enorme. Será que Farazón vai aproveitar de cara a cegueira da rainha para se casar com ela à força? Como está narrado no texto do Acalabeth em O Seu Marillion? Ou será que o processo de tomada de poder por parte dele vai ser mais gradual na série? E também qual vai ser o papel de Elendil nessa história? Por fim, eu acho que há uma chance de vermos o começo de uma espécie de guerra fria civil entre os fiéis e os homens do rei na ilha. Quinto, mais forjas de anéis? Quem conhece o poema do anel sabe muito bem que ainda faltam ser forjados os sete anéis dos anãos e os nove anéis dos homens. Além, é claro, do um anel de Sauron, para que o plano de dominação por bijuterias do Senhor Sombrio esteja totalmente formulado. Beleza, só que cá entre nós, isso aí é anel pra caramba. E a gente sabe também que Sauron esteve envolvido diretamente com a criação deles. Então, pela lógica, seria necessário que de alguma forma o Senhor Sombrio conseguisse se infiltrar em Eregion de novo. Ou desse outro jeito de influenciar as ações de Celebrimbor para que esses anéis fossem forjados. Mas será que a Galadriel não conseguiria avisar a Celebrimbor antes disso acontecer? Além disso, tem ainda todo o processo de ofertar esses anéis para os sete senhores anãos e nove humanos poderosos. Coisa pra caramba parando pra pensar. Provavelmente esse processo vai ser quebrado em mais de uma temporada. Sexto, qual será a grande batalha? Tem se falado muito em internet afora sobre uma possível grande batalha nessa temporada. O evento que seria o candidato óbvio pra isso seria o ataque de Sauron contra os elfos de Eregion. Com a intenção de arrancar deles todos os anéis de poder. O problema é que supostamente pra isso dar certo, Sauron teria de recuperar rapidamente o controle sobre os orcs. Enganar Celebrimbor, depois ser desmascarado e só então colocar seu bloco na rua. Parece muita coisa pra uma temporada só, mas vai saber, né? E sétimo, Celeborn e Círdan. Pra finalizar, vários rumores também andaram indicando que tanto Celeborn, o marido supostamente morto de Galadriel, mais vivinho da Silva como a gente sabe pelos livros, e o grande marinheiro Círdan dos Portos Cinzentos devem aparecer nessa temporada. Mas na boa, qual seria o papel dos dois? Será que Galadriel vai acreditar de cara que o maridão realmente está de volta? Escreve aí nos comentários se você acha que ela vai ficar desconfiada. E outra coisa que só acredito vendo é o seu like. E é por isso que o estranho, quer dizer, o Gandalf do like, está aparecendo por aqui pra te lembrar de deixar um joinha aí. Não seja um pé peludo tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos a metade de vocês, a metade do que merecem.